Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Dornela, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo, né, pra que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser garantir conteúdos antecipados, você já sabe, você pode ir lá no meu apoia-se ou aqui no clube de membros do YouTube, né, que você faz aí uma, você me ajuda financeiramente a continuar criando conteúdos e garante conteúdos de forma antecipada pra você, beleza? Bom, gente, prévia dessa semana, nessa semana com um pouco menos de jogos que na semana passada, mas ainda tem bastante jogo pra gente falar, né, são nove jogos que vão rolar esse final de semana. Vamos começar com o Campeonato Mineiro, né, a gente tem um jogo só por semana em Minas, esse jogo define o segundo e terceiro lugar de uma das duas chaves, né, Pouso Allé e Gladiadores contra o Berlândia Lobos, as duas equipas que perderam pro Nova Serrana Forgets, então é basicamente quem vai vencer e encarar o 3 do outro grupo, quem perder vai encarar o 2 do grupo de lá, nessa primeira fase todo mundo se classifica, e é um jogo que eu tô bem curioso, é, baseando-se unicamente no adversário, né, o Berlândia Lobos chega melhor pro jogo, né, porque deu um desafio muito maior ao Forgets, poderia ter ganho o jogo do Forgets se tivesse errado menos, principalmente no segundo tempo com o seu ataque, e o Pouso Alegre eu acho que é um time que eu esperava talvez um pouco mais e acabou decepcionando no primeiro jogo, fisicamente não conseguiu aguentar com o que o Forgets queria, né, correndo com a bola, mas vai encarar um ataque que passa mais, então talvez ali o estilo de jogo acabe ajudando mais a defesa, eu particularmente gostaria de ver o Pouso Alegre jogando melhor, melhor não quer dizer vencer, mas jogando um pouco melhor, eu acho que é um time que realmente não entregou muito no primeiro jogo, e pro Berlândia Lobos eu acho que é, é assim, é finalizar o que não fez no primeiro jogo, eu acho que é um time que passou muito perto da vitória na estreia, tem que ajustar o seu ataque, né, conseguir ter mais tranquilidade pra passar a bola, estabelecer melhor um plano de jogo, errar menos, principalmente na frente do placar, né, que é algo que tem que ser levado em consideração, e a defesa eu acho que é seguir um pouco do trabalho do que teve na estreia, né, a estreia jogou bem, né, conseguiu ele achar vários espaços pra parar o adversário, não cedeu touchdowns, né, inclusive naquele jogo, então eu acho que é um jogo que eu tô bem curioso, eu acho que o Lobos é favorito, né, baseando-se basicamente no que a gente viu em um jogo só, mas é uma oportunidade pro Pouso Alegre poder fazer uma partida, né, lembrando que as equipes ainda vão ter, né, pelo menos mais um jogo pra jogar, né, nessa temporada do Mineiro. Indo agora pro Campeonato Gaúcho, né, temos dois jogos, né, as quatro equipes do Grupo B vão estrear, né, essa semana, tivemos o Grupo A na semana passada, falei inclusive lá no recap da semana, pra vocês conferirem, vamos aos dois jogos, né, a gente começa com o Chape, futebol americano contra o Porto Alegre Pumpkins, não, é um jogo que acho que tem um franco favorito, que é a equipe do Pumpkins, e Pumpkins que tem aí, uma pergunta se respondeu ofensivamente falando, né, o Palavras saiu da comissão técnica, e eu acho que é interessante a gente ver como isso afeta o time ou não, a equipe que tem o Nicolás Ducanto, que é um baita quarterback, tem o Tel, que é um baita recebedor, se eu não me engano é um recebedor com mais touchdowns desde a volta da pandemia, na futebol americano brasileiro, então é um jogador também muito, muito bom, né, o time chegou na final do Brasileiro 1 de 2 no ano passado e fez uma baita partida contra o Ocelotos futebol americano, e é teoricamente o time que está mais perto de bater os Soldiers, então eu estou bem curioso, eu acho que é uma equipe que está bem completinha, teve algumas perdas no ano passado, então vamos ver como o time se reestrutura, e principalmente como esse ataque vem, se muda muito a cara por conta de uma nova comissão técnica, entre aspas, no ataque, o Luiz é o head coach da equipe agora, um cara mais de defesa e tudo mais, então para a gente ficar de olho. Já o time da Chape, eu acho que é uma página em branco, eu acho que é um time que a gente tem que esperar para ver, é um adversário que já vai colocar uma barra muito alta para o time, porque é aquele jogo que de repente pode ter um jogo de mais de 30 pontos de diferença, ou a gente pode ter uma grande surpresa, a gente pode ver essa Chape de repente trazer um jogo melhor, conseguir bater de frente ali com o Porto Alegre, que seria uma baita surpresa, essa é a verdade, então eu estou bem curioso para ver, acho que não dá nem para falar muito desse time da Chape, porque a gente precisa ver esse time jogar, mas eu acho que já vai encarar logo de cara, é um desafio muito grande. O outro jogo do grupo, Ereixinho Coroados e Gravatá e Spartans, duas equipes que já se conhecem, duas equipes que se enfrentaram ano passado, inclusive no Brasileirão D2, quando o Coroados venceu bem a partida, por 55 a 0, o Ereixinho Coroados que também chegou aos playoffs do Brasileirão, caiu na primeira fase da pós-temporada, se eu não me engano eu fui eliminado, eu não me lembro agora se foi pelo Bulls, ou se foi pelo próprio Pumpkins, eu não lembro agora de cabeça, mas foi eliminado por alguma equipe do Sul, e aí o Gravatá e Spartans, que é uma equipe que basicamente precisa ter um 2024 melhor em todas as fases, é um time que sofreu muito para operar ofensivamente, defensivamente não achava muitas respostas durante o seu jogo, então é um time que de uma maneira geral precisa continuar jogando, precisa continuar desenvolvendo jogadores, criando ritmo, achando identidade, o Ereixinho Coroados que meio que por debaixo dos panos, não digo debaixo dos panos, mas eu vi ali uma informação da chegada de um jogador americano, não existe mais essa publicação, então não sei se melou, não sei se aconteceu alguma coisa, mas é um time que a gente tem que ficar de olho, o Ereixinho Coroados é um time que pode ser mais interessante, tem uma defesa muito sólida, no ano passado, um ataque que tinha bons e maus momentos, principalmente passando com a bola, correndo, era um time que era muito ruim correndo, então tem pontos a melhorar ofensivamente, e eu acho que no primeiro jogo da temporada, se encarar um adversário que está um pouco abaixo, você tem essa chance de trabalhar e testar um pouco mais. Indo para o campeonato paranaense, temos dois jogos essa semana, começar falando de Paraná HP e Francisco Beltrão Redfield, um jogo que eu estou bem curioso, verdade seja dita, eu acho que o HP é favorito pela experiência, mas esse ano o time ainda não conseguiu jogar um bom futebol americano, ofensivamente não conseguiu se mostrar, encarou um Redfield que venceu na estreia o Curitiba Lions, então um jogo muito apertado, então a gente sabe que o time de Curitiba não é uma base de comparação tão grande, então até onde o Redfield realmente consegue ir, é uma equipe que teve muito cuidado com os special teams, que está sendo o principal problema do Paraná HP, então é algo para a gente ficar de olho, pode ser uma chave para o time tentar ganhar, o Galina foi um bom retornador, é também o kicker da equipe, então para a gente ficar de olho, mas o Redfield precisa diminuir faltas, reduzir os erros de snaps que atrapalharam muito a equipe na partida, a situação de quarterback, eu acho que é algo para a gente ficar de olho, no primeiro jogo, quando o Igor entrou, acho que o ataque mudou um pouco a sua cara, se arriscou mais, ele até foi interceptado, mas eu acho que você tem chance de ter mais fagulha, pelo menos foi o que a gente viu na estreia, e é um jogo também para o time se ajustar, um ataque do HP que ainda não tem uma cara, a gente sabe que o Nardini ainda está tentando acertar o time, tiveram mais chegadas, chegou o Silas, se eu não me engano, para esse elenco, um linebacker pequeno que joga grande, e traz muita experiência para esse time do HP, que precisa realmente de mais jogadores também, e assim, estou curioso, eu acho que se o HP conseguir corrigir os special teams, e conseguir ter um ataque minimamente funcional, a chance de ganhar é boa, eu acho que a equipe tem que, eu sinto falta ainda do time usar o Vidal mais como corredor, eu sei que não é necessariamente uma característica dele, mas a gente vê ele improvisando, a gente vê ele estendendo jogadas, eu acho que dá para colocar alguns pacotes ali com ele correndo, ou tentando pelo menos fazer jogadas em óptimo, alguma coisa diferente, para esse ataque conseguir andar, esse ataque não andou ainda nessa temporada, então é um ataque que precisa de ritmo, e você tem que achar a forma desse ataque ritmar, seja com o QB correndo, seja com o DRS forte, seja com o passe curto, seja os running backs sendo envolvidos no jogo aéreo, esse ataque precisa achar uma cara, se esse ataque não achar uma cara, o Redfield tem uma grande chance, de tentar ser uma grande zebra nessa partida, eu estou com o HP, mas é um jogo que eu estou bem curioso, eu acho que é um jogo que talvez ele seja mais de detalhes, do que a gente está imaginando, mas eu acho que talvez o físico do HP, acabe fazendo valer um pouco nessa partida. O outro jogo do Paranaense, é um jogo que eu estou bem curioso para ver, teremos aí Paraná, Clube e Guardian Saints, contra Curitiba Crocodiles, eu acho que o Croco vai encarar, a melhor defesa até agora, que já encarou na competição, é o terceiro jogo do time, teve duas vitórias bem tranquilas, nos primeiros dois jogos, vai encarar um time que defensivamente traz um grande jogo, mas ofensivamente não, então talvez seja um jogo que o Croco consiga estabelecer bem, porque o ataque vai acabar ficando muito tempo em campo, então você talvez consiga rodar algumas coisas diferentes, eu acho que é um bom teste para o Xavier, eu acho que o Xavier fez um segundo jogo melhor que o primeiro, vai encarar uma defesa melhor agora, então é uma chance de você, ou expor, ou mostrar que ele pode carregar esse time, tem uma lei do Waze ali também, jogando contra o Guardian Saints, para a gente ficar de olho, e a gente sabe que a lei do Waze, ela impera no futebol americano, em qualquer esporte, mas é um jogo que eu acho que o Paraná Guardian Saints, ele vai ter que mudar muito o ataque de um jogo para o outro, para conseguir bater de frente, tanto nos snaps, tanto numa linha ofensiva melhor contra o passe, a um time que tenha mais consistência ofensivamente, ou um time que capitaliza em sua defesa forçar turnovers, então eu acho que a gente pode ter um jogo em que as defesas vão acabar se destacando muito, mas o Croco eventualmente tem um ataque com mais peças para produzir, tem muita gente ao redor ali que pode fazer o ataque funcionar, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo, e o Xavier tem mostrado ali uma certa segurança, de não se arriscar demais, mas completar os passes que precisa completar, colocar a bola na mão dos jogadores para fazer jogadas, então meu favoritismo é para a equipe do Curitiba Crocodiles, obviamente, mas eu espero que o Guardian Santos consiga trazer um jogo melhor, porque vai encarar uma defesa muito forte do lado de lá, então não dá para improvisar, não dá para estender tanta jogada, é um time que precisa ritmar, vai ter que gastar relógio, sigo insistindo que o time deveria investir mais no jogo terrestre, para tentar se achar como linha ofensiva, uma linha ofensiva que corre melhor do que defende o passe, então é um jogo duro, é um jogo difícil, eu acho que o Croco vem aí com um favoritismo legal para esse jogo, mas a defesa do Paraná Guardiã Santos deve dar um calor interessante para esse duelo. Indo agora para a SPFL, a SPFL tem quatro jogos esse final de semana, teremos o último estreante da série Ouro, porque temos Franca Carrascos e Tatuapé Monstra, jogo rolando lá em Franca, o Franca levando lá para a sua casa, o jogo que pode ser determinante para a equipe, equipe que tem o melhor saldo da série Ouro agora, e se tiver uma outra boa partida, uma outra boa vitória, pode se estabelecer como um ou dois, já nos playoffs, lembrando, melhor campanha e segunda melhor campanha gerais, vão direto para a semifinal, então é para a gente ficar de olho, o time tem aí tranquilamente a melhor campanha até agora em saldo, que é um critério de desempate, depois de vitórias e confronto direto, então é um jogo bom, eu acho que o Franca é favorito, quem viu os espetacos viu lá o meu placar, eu acho que é um time que veio com um ataque mais organizado, o fato de você ter um quarterback corredor te permite fazer mais coisas, mas vai encarar um adversário na minha opinião que é muito melhor organizado ofensivo e defensivamente, taticamente é uma equipe que joga para cobrir espaços, não joga para brilhar, e isso em muitos momentos fez o Monster ser uma equipe muito boa dentro dos cenários que estava jogando, de série ouro, de segunda divisão internacional, é uma equipe que está se estabelecendo, vamos ver como vai ser esse ataque, o Mike Schimm saiu da equipe no final do ano passado, então vamos ver como que essa comissão técnica vem, é uma equipe que gosta de correr com a bola, não gosta de forçar o Afonso tanto aos passes, o Beto está de volta à equipe esse ano, então eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente ver, o Beto traz um aspecto corredor, o cara que teve uma passagem muito longa pelo Avengers e não teve tantas oportunidades, então eu estou bem curioso para ver, e estou bem curioso para ver a defesa do Monsters contra esse ataque do Franca, que é um ataque que achou formas de variar, achou formas de correr com o João, achou formas de passar bem a bola, e uma secundária que fez um baita jogo, é que eu acho que no final das contas o Moca não foi parâmetro, o Moca acabou entregando um jogo muito pior do que a gente imaginava, e o Franca tirou muito proveito disso, e esse é o mérito total do Franca, então eu espero um jogo apertado, porque eu sei que, taticamente falando, o Monsters é muito mais organizado, então é mais organizado para tentar correr um pouco melhor, se arriscar um pouco menos ofensivamente, e na defesa talvez fazer um bom trabalho, a gente sabe que talvez tenham muitos jogadores novos, isso pode atrapalhar, por ser uma estreia, por ser fora de casa, por encarar uma velocidade de futebol americano, que talvez o Monsters não tenha encarado ainda recentemente, então jogo bom, jogo duro, o Franca é favorito, se vencer, eu acho que por sei lá 10 pontos, ou talvez só de vencer o jogo, eu acho que o Franca já vai ter uma das duas melhores campanhas, não vejo o Guaraz, o Guaraz eu vejo como hoje o time que pode chegar lá também, mas eu ainda falei errado, não é o último estrente da ouro, porque o Royal Overs ainda não jogou, mas assim, eu acho que com a vitória, o Franca praticamente garante uma vaga direta na semifinal. Indo agora para a série Diamante, vamos ter três jogos do Grupo B, a SPFL achou esse método, esse ano onde você coloca os três jogos da Diamante em uma semana, e você coloca outros jogos, da Prata, da Ouro, para complementar, e para todo mundo jogar, eu estou achando bem interessante, porque a gente consegue ter uma regularidade, para avaliar as equipes da primeira divisão, o único caso da série do Grupo A, é Violers e Rhinos, por conta do adiamento do primeiro jogo, mas no Grupo B a gente está conseguindo acompanhar legal. Vamos começar com Corinthians e Steam Rollers e Caraguá Ghostship, o jogo que vai ser transmitido lá no canal do Golinho Esportes, estarei na narração desse jogo, com o Golinho nos comentários, então participem com a gente, vai ser muito, muito legal, domingo duas horas da tarde, lá em Caraguatatuba, fica o convite para a galera de Caraguá também, para comparecer, para fortalecer a torcida desse time, é um jogo de vida ou morte para o Caraguá, se vencer está eliminado do Grupo B, da briga, pelos playoffs, vai ter mais dois jogos aí, contra Dragons e Spartans, mas serão jogos só para completar a tabela, então é um caminho muito difícil, a se trilhar, mas tem que vencer três jogos aí, se quiser sonhar com a pós-temporada, não vejo isso acontecendo, mas se o time quer, se o time almeja isso, o primeiro passo é vencer o Corinthians e Steam Rollers, que nesse momento, é o adversário mais plausível dos três, de você conseguir fazer um jogo melhor. o Corinthians é favorito para este jogo, eu acho que a vitória contra o Vikings foi uma vitória na raça, foi uma vitória em capitalizar nos erros dos adversários, e eu acho que esse jogo talvez seja o melhor jogo para o Corinthians, fluir o seu ataque, testar coisas diferentes, a questão de quarterback, vamos ver se vai seguir com o Riveles, eu acho que ficou um pouco claro no último jogo, que ele é o número um, tanto pela experiência, quanto pela falta talvez de experiência dos outros, e a falta de instabilidade, de estabilidade na posição, então eu acho que o Riveles acaba abraçando isso, eu até comentei um pouco sobre, eu não acho o Riveles um quarterback necessariamente ruim, eu acho ele um pouco lento no processo, de um time que quer atacar rápido, e eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco no jogo dele, mas é um QB que tem ali uma condição de passe interessante, está há bastante tempo no Corinthians e Stingholers, então entende como tudo funciona, então eu acho que se esse processamento do jogo dele melhora, o time pode melhorar ainda mais, porque é um time que é rápido e que quer jogar rápido, e se o seu quarterback não é rápido, isso acaba atrapalhando, eu acho que é mais um jogo para a linha ofensiva também se provar, a linha ofensiva que fez um jogo bom contra o Vikings, foi exigida a correr muito com a bola, com o Ferrari, com o Custódio, com o Henrique, o Henrique Mioche, então é um jogo que eu acho que para o Stingholers, talvez seja um jogo de tranquilidade, dessa fase de grupos, a defesa vai encarar um ataque que, tem flashes passando a bola, flashes correndo a bola, mas não tem consistência, eu acho que, os special teams também podem ser um fator, o Corinthians tem um dos melhores kickers do Brasil hoje, e ele foi crucial na vitória contra o Vikings, foram dois field goals na conta do Emerson, incluindo um plus de 50 jardas em um deles, e para o Caraguá, eu acho que assim, é seguir melhorando, eu acho que o time já melhorou do primeiro para o segundo jogo, o terceiro jogo vai encarar um time de tradição, um time que tem aí um favoritismo também, mas eu acho que o Ghost tem chance de tentar capitalizar melhor, quando as chances aparecerem, eu acho que a secundária pode fazer um jogo melhor, a secundária foi muito previsível contra o Leme Lizard, e Leme capitalizou muito em cima disso, então vai encarar um ataque rápido, que também vai explorar muita velocidade contra a sua secundária, fisicamente vai ser um jogo complicado, a gente sabe disso, então para o Caraguá, eu acho que é seguir melhorando, seguir nessa atuada de ser um time mais competitivo na primeira divisão, e, é claro, conseguir finalizar quando as oportunidades aparecerem, em caso elas apareçam, contra a Leme elas apareceram e o time não capitalizou, então eu acho que precisa de uma inteligência de jogo, talvez um plano de jogo ofensivo reduzido, mas fazer esse plano bem feito, eu acho que é uma oportunidade para a Caraguá, de repente conseguir pontuar nessa partida. O outro jogo, o segundo jogo que a gente vai falar, é Spartans Football contra Leme Lizard, é um jogo que eu estou bem curioso, Leme é um time que me intriga muito, perdeu para o Dragons não jogando bem ofensivamente, ganhou do Caraguá com o primeiro tempo bom, o segundo tempo já num piloto automático, que pouca coisa funcionou, eu acho que o Gabriel é a melhor das três opções que o time tem hoje, na posição de quarterback, então eu imagino que ele seja titular de novo, é um cara que tem um braço bom, é um cara que tem potencial para entender jogadas, é um cara que você pode colocar para correr com a bola também, em alguns pacotes, mas é difícil não apostar no Spartans, principalmente por conta da defesa, eu não sei se o ataque de Leme está pronto, para uma defesa que vai te forçar tanto fisicamente, eu acho que isso foi um problema contra o Dragons, a defesa do Spartans é igualmente tão física, mas é um jogo que eu estou bem curioso, o Spartans terminou o jogo contra o Dragons, usando três quarterbacks diferentes, começou com uma mão, aí pôs o... pôs o MOBA, depois pôs o Cadu, e terminou com o MOBA, então eu não sei se existe uma briga na posição, ou se é realmente, foi um jogo em que nada estava dando certo, e uma mão acabou sendo sacado, eu acho que, quando você tem dois recebedores do calibre, de Vitor Hugo Mega e Clemente, seu ataque aéreo não funcionar é inadmissível, então eu acho que o time precisa acertar esse jogo aéreo, vai encarar uma secundária, que tem um potencial atlético legal, mas talvez não tenha, não consiga segurar o jogo inteiro contra bons recebedores, é uma equipe que tem Yuri, é uma equipe que tem ali o Huli, tem um backfield que não vai ter o branco, se eu não me engano o branco foi ejetado no terceiro, quarto, então ele só volta no quarto período, então a gente deve ter muito JP, devemos ter o Shake, tem a questão ainda do Shake, dividindo um pouco menos snaps no backfield, porque o Peter ainda está lesionado, então é um jogo de xadrez interessante para o Spartans, mas assim, eu acho que o Spartans é favorito, eu acho que se reduzir os erros que a gente viu, alguns errinhos mentais, algumas faltas ruins, e o jogo aéreo apareceu ofensivamente, eu acho que o time tem tudo para ganhar e para voltar a briga, agora acho que pela segunda posição, acho que se o Spartans vence e o Steam vence, o Spartans teoricamente é o segundo, a gente entra na matemática, porque tem Vicks e Dragons também, que poderiam afetar bastante isso, mas enfim, eu acho que é um jogo para o, porque o Spartans tem muita chance de ganhar, de controlar e vencer, e para a Leme eu acho que é um jogo que você vai precisar, usar sua velocidade muito bem, a defesa vai ter que fazer um jogo muito bom, porque vai encarar uma OE que é bem física do lado de lá, e é um jogo de poucos erros, você vai ter que errar muito pouco, para você conseguir vencer, então não forçar às vezes tanto um jogo terrestre pelo meio, forçar a velocidade por fora, passe curto, fazer os jogadores rápidos mostrarem porque eles são rápidos, eu acho que talvez essa seja a chave para o ataque do Leme Lizard, conseguir vencer esse jogo, mas hoje eu vejo o Spartans como favorito para esse duelo. Para fechar, temos Moura Lacerda Dragons e Vikings, futebol americano, é um jogo que eu acho que a gente tem um favorito, que é o Dragons, eu acho que é uma equipe que não foi espetacular na vitória contra o Spartans, mas fez o que tinha que fazer, do your job, o Sample teve um jogo bem discreto, acabou sendo interceptado uma vez no final do jogo, mas uma linha ofensiva que com o passar do jogo foi se ajeitando, no final foi importante para gastar relógio, acho que o time ainda carece, ainda poderia usar mais a velocidade dos outros jogadores, além do Festúcia, eu acho que dá para fazer mais coisa ali no ataque como um todo, não necessariamente só no jogo aéreo, eu acho que é um time que verticaliza em muitos momentos, e o Sample acaba fazendo muito check down com o Festúcia, porque as opções verticais não estão ficando abertas, então eu acho que é um ajuste que o time pode ter, eu acho que o time é favorito, vai encarar do outro lado um Vikings, que perdeu uma oportunidade muito grande de vencer o Corinthians St. Rollers, e chegar nesse jogo 2-0, foi um ataque que conseguiu ter momentos correndo com a bola, mas passando deixou muito a desejar, eu acho que o Hummel não teve uma boa partida, como eu falei, eu acho que esse terceiro jogo também é um baita teste, é uma das melhores secundárias do Brasil que ele vai encarar, e para a defesa do Dragons, eu acho que é uma oportunidade de encarar um ataque que tem velocidade, que varia bastante, para você se testar, para você também conseguir ter mais uma comprovação do que essa defesa está fazendo até agora na SPFL como um todo, eu acho que o Dragons é favorito, eu acho que o Dragons é favorito para conseguir vencer mais uma, e se manter invicto, e para a equipe do Vikings, é um jogo que para você ganhar, você não vai poder cometer os erros que você cometeu contra o St. Rollers, e vai ter que jogar ainda mais, jogo aéreo vai ter que aparecer mais, special teams vai ter que fazer um trabalho melhor, a defesa, eu acho que a defesa fez o que tinha que fazer contra o St. Rollers, a idade seja dita, conseguiu forçar muitas paradas, e acho que a defesa, até para não ser 100%, é uma defesa que também tem que fazer menos falta, eu acho que se a defesa fizer menos falta, e repetir o trabalho, eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de um jogo interessante, é bom meu povo, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo, porque ele chega até mais pessoas, porque isso me ajuda para caramba, se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, para você conferir, e se você quiser me ajudar financeiramente, e garantir conteúdos antecipados, você pode conhecer o meu projeto do Apoia-se, então, você clica aqui no link, ou vai no clube de membros do YouTube, me ajuda, e garante esses vídeos sempre um pouquinho antes, beleza? Tamo junto, e até a próxima! E até a próxima!